Agora é hora de eu falar com outro Júnior. Eu falei com o Júnior da Promotos, agora eu falo com o Júnior da Renault, da Fórmula Renault. Tudo bem, Júnior? Como é que você está? Boa noite, Léo Júnior. Maravilha? Você é versátil na forma de se vestir. Ontem você estava de paletó, e hoje você está mais descontraído. É porque sexta-feira, trabalha mais à vontade todo mundo lá? É bem assim. Na verdade, o sábado a gente faz o casual day lá na loja. Ah, é? Só vai ser mais solgado. Ah, muito bem. Mas e aí, está bombando a promoção que você falou aqui ontem? Sem dúvida. Sempre quando eu venho aqui, no outro dia a repercussão e as vendas são muito boas. E hoje não foi diferente. Para você ter uma ideia, eu tive que ligar para a Cleonice, minha fornecedora de camisetas do Maringá Futebol Clube, e encomendar mais 15 para segunda-feira em caráter de urgência, que acabou tudo. Mas amanhã a loja está aberta, está normal. Amanhã nós estamos de plantão. Ah, diferente. Normalmente nós abrimos ao sábado até as 12 horas. Amanhã nós estaremos abertos até as 17 horas, até as 5 da tarde estaremos lá para atender todos os clientes. E na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos servir um café da manhã para todos os seus telespectadores e os clientes lá da loja que quiserem comparecer lá de manhã. Então a gente já sabe. Nós temos compromisso amanhã, Pica Pau, então a gente vai lá no Júnior primeiro. Primeiro passa lá. Muito bem, muito bem. Ô Júnior, você vai servir um café da manhã amanhã. É uma forma até de agradecer as pessoas que foram lá pela primeira vez, as pessoas que estão vendo a gente aqui. Isso é muito bacana. Para colher bem, né, Léo? Tá, mas e aquela promoção que você falou ontem do Sandero? Não adianta, só ir lá para tomar o café também, né? Lógico. Eu preparei uma promoção muito melhor ainda, tão boa quanto. Você se lembra daquele carro que você gosta muito da promoção? Do câmbio automático grátis, né? Correto. Ela acabou no começo do mês, não tenho mais carros, mas ontem eu consegui uma negociação especial junto com a montadora e conseguimos uma exceção para mais um dia, ou seja, amanhã ainda vamos voltar com aquela promoção do começo do mês. Ou seja, câmbio automático grátis para a Duster, 2.0, completíssima, câmbio automático grátis e o mais legal. Desafio qualquer montadora do Brasil a fazer igual, 50 vezes com taxa zero. Então você me dá 60% de entrada e o restante dividimos em 50 parcelinhas de R$579 sem nada de juros. Isso para amanhã. Para amanhã. E continua, evidentemente... A do Sandero. A do Sandero. Eu gostei daquela do Sandero. 15 mil de entrada. 15 mil de entrada. No Sandero. Isso. E aí o restante? Aí só 48 parcelas, 48 vezes, de R$650. Sandero completo também. Ar-condicionado, direção hidráulica, freio ABS, airbag duplo. Eu consigo fazer test drive? Convido você e seus telespectadores para estarem lá amanhã, fazer o test drive no Sandero, fazer o test drive na Duster. Com certeza você vai se surpreender com o carro. É interessante a gente falar, Junto, do carro de luxo, do Fluence, por exemplo, que é espetacular, lindíssimo. E a linha de vans, porque você tem vans lá também. Sem dúvida. A Renault, ela atende a todo o público. Nós temos desde carros mais acessíveis, até carros mais completos, luxuosos, inclusive a linha de vans. A linha de vans serve para veículos, são veículos utilitários, servem para transporte de passageiros e transporte de mercadorias também. E tem uma caminhonetinha aí que nós não podemos falar isso, mas o mês que vem é bem provável. Tem uma novidade. Para adiantar, para aguçar a vontade, o mês que vem são 10 carros, 10 carros para quem for testar a chave, viu? 10 carros? 10 carros. Tá, e aí qual o critério? Dá para falar da chave já? Porque o povo vai ficar curioso em casa. Não sei se eu posso falar. Posso falar? Pode falar. Pode adiantar. Pode falar. Então, no mês que vem, nós teremos a promoção da chave. Então, para o cliente que for até a concessionária, ele vai receber uma chavezinha, ele vai testar no carro. Se o carro ligar, ele sai andando com o carro. Simples assim. 10 carros? Não precisa comprar nada não, só ir lá. Maravilha, hein? Júnior. Júnior, muito obrigado. Nós vamos vestir de você de Papai Noel desse jeito. Obrigado, pessoal. Boa noite. Felicidade. Tchau, tchau. Tá certo. Amanhã a gente se fala lá. Atenção, em março, a Receita Federal...